As faixas carregadas pelos manifestantes mostram a insatisfação com o projeto de lei de conversão de número 9 barra 2023. A proposta retira 5% dos recursos do SESC e do SENAC destinados a educação, saúde, cultura, lazer e assistência social. A manifestação ocorreu em todas as unidades das instituições do Paraná, inclusive em Pato Branco. A manifestação é extremamente pacífica, todos nós estamos de preto justamente para ter um momento em que a própria população também esteja conosco, esteja participando conosco dessa manifestação. A redução no orçamento pode acarretar no encerramento das atividades do SESC e do SENAC em mais de 100 municípios brasileiros. Mais de R$ 260 milhões deixariam de ser investidos em atividades gratuitas. Somente no SESC e Paraná, com o corte dos recursos, R$ 4,3 milhões deixarão de ser aplicados em atendimentos gratuitos. Poderá haver a redução de 109 mil toneladas de alimentos distribuídos e 93 apresentações culturais deixarão de ser realizadas a um público superior a R$ 4,6 milhões de pessoas. E no SENAC Paraná, os impactos representam a redução de R$ 6 milhões em atendimentos gratuitos e queda de 312 mil horas-aulas gratuitas. Com a redução também do repasse dos recursos do SESC e do SENAC, 187 postos de trabalho serão cortados. Cinco unidades de serviço poderão ser fechadas e haverá um encerramento de atividades em oito municípios paranaenses. Então o impacto é muito grande. De acordo com o gerente executivo do SENAC de Pato Branco, a expectativa é de que a comunidade ajude a cobrar do poder público a paralisação do projeto. Com essa manifestação, a ideia é que nós possamos atingir a nível de Brasil mais de um milhão de assinaturas. Então nós estamos com uma petição. A petição é através do site peticãopublica.com.br, onde as pessoas podem entrar também e participar desse abaixo assinado. Então nós vamos fazer o site peticãopilar.com.br, onde as pessoas podem entrar também e participar do site peticãopublica.com.br, onde as pessoas podem entrar também.